mas não há médio seria melhor seria melhor que o presidente lêsse o seu voto a sua declaração para que nós tivéssemos a compreensão né conforme conforme não quer voto conforme apregoado e certificado cuida-se de uma do embarque de declaração tirado do apelação cível originariamente relatado pela eminente desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães que reconheceu a ilegitimidade ativa do condomínio residencial classique na demanda ajuizada contra a massa falida da encosa engenharia S.A. que a adulta relatora originária manteve a extinção do feito decretado pelo juízo da primeira vara de recuperação de empresas e falências no que foi acompanhada pelos demais julgadores desta câmara a unanimidade mal contente o vencido ou seja o condomínio apontou recurso integrativo a nos sinteticamente omissões no acordo acima transcrito eu faço a transcrição do acordo que julgou a apelação porquanto no seu entender recebeu a sessão dos créditos de R Uxoa arquitetura e urbanismo limitada dentre outros para que na instância competente buscasse a compensação de créditos proposta no juízo originário além disso ainda que outros condôminos houvessem objetado a utilização de seus créditos a sessão por apenas um deles conferiria a legitimidade postulatória ao embargante subrogado no direito de ao menos um dos credores da massa falida perdiu perdiu portanto fosse sanado o vício por meio desta modalidade recursal e emprestando efeito infringente revertido o veredicto objurgar o embargado alegou que muito embora no decorrer do processo três dos quatro supostos credores dissessem não terem cedido os seus créditos para o condomínio regencial e sim os direitos patrimoniais inerentes à fração ideal respectiva de acessão física construída pela master em cosa o último deles a R Uxu arquitetura e urbanismo limitada nenhuma acessão fez em benefício do condomínio recebei o recurso porque presentes os pressupostos e passo ao exame da matéria da seguinte forma só fazendo um breve relato desembargador bezerra desembargador andré desembargador mantovani a master em cosa no vizinho estado do Rio Grande do Norte celebrou contratos de compra e venda de imóvel urbano para incorporação e construção desse condomínio para si iniciou a obra tá mas se quer entregou uma unidade em processo falencial o que foi que os condomínios fizeram destituíram instituíram um condomínio tocar a obra no tempo alguns condomínios ou por questão financeira ou porque se desinteressaram se desencantaram resolveram através de uma sessão reverter todos os direitos em benefício do condomínio o que é que o condomínio representando esses sedentes que iria no juízo originário compensar eventual crédito das acessões porque a Mastra Incosa tinha realizado a edificação de sete lajes um encontro de contas tá e habitar eventual crédito na massa falida no quadro geral de credores tá durante todo o processo esbargador bezerra tanto falido como a massa falida vem aos autos dizer que houve essa sessão de crédito mas que o valor da acessão supera o crédito recepcionado pelo condomínio a a a a a a a principal discussão durante quase todo o processo foi nesse sentido de valores quem devia a quem não é o o o condomínio por sua vez o que é que ele quer a prestação de contas o encontro de contas considerados esses créditos que ele recebeu com os direitos alegados pela mas está em cosa referente a edificação do de parte do imóvel e eu digo aqui para fundamentar o meu julgamento ao cotejo analítico dos autos creio que deva prevalecer depois de comercializada algumas unidades habitacionais a apelada embargada entrou em processo de alto falência e paralisou as obras que já iniciaram sem outra alternativa não havendo transferência do imóvel amasta em cosa o registro da incorporação no algo imobiliário os promitentes compradores reuniram-se em condomínio e após destituírem-la adquiriram eles mesmos o terreno da antiga proprietária e tocaram empreendimento nesse íntere o condomínio embargado adquiriu por sessão eventuais direitos creditórios já habilitados no juízo falimentar tal qual reconhecido na decisão de páginas 437 e 441 no primeiro momento ela reconhece a colega a época titulada a vara reconhece essa sessão de crédito daí surge o novo górdio do inconformismo consolidado no seguinte questionamento teria o condomínio legitimidade para propor no âmbito do processo falimentar esse encontro de contas e garantir os direitos e deveres de cada uma das partes ao cotejo analítico dos autos creio que deve prevalecer a resposta afirmativa à pergunta explico sabe-se que a sessão de crédito não comporta maiores formalidades bastando então somente o consenso entre pessoas capazes e o objeto lícito do negócio pouco importando também o consentimento do devedor faço uma conceituação da sessão de crédito por parte do credor e quanto a comunicação desta sessão ao devedor muito embora evidente o direito do devedor de ser notificado sobre a transmissão obrigacional sob pena de inexigibilidade da dívida digo eu o ato é perfeitamente substituível pela citação no processo judicial eu cito duas jurisprudências uma delas as duas do ministro Herman Benjamin ausência de notificação prévia não é circunstanciado hábil para invalidar a obrigação porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao seccionário o devedor citado em ação de cobrança pelo seccionário da dívida não pode opor resistência fundada na ausência de notificação isso agrava a região mental no recurso especial 135 38 06 de Goiás como disse já de relatoria do ministro Herman Benjamin com quanto afirmem os embargados que em nenhum momento houve a transmissão de direitos dos ex-condôminos ao embargante ambas massa falida e falida reconhece ao longo de todo o tramitar processual a cessão de crédito como manifestação expressa de nada reclamar em juízo fora dele a exceção de três pessoas Helena Trigueiro Moema de Andrade e Antônio Augusto preferiram eles próprios habilitar os créditos no juízo falamentário dos três dos quatro que ele havia adquirido o crédito houve um desfazimento um distrato e resolveram eles próprios postular esses créditos eventuais créditos no juízo falimentário com quanto afirmam os embargados que em nenhum momento houve a transmissão de direitos dos ex-condôminos condôminos ao embargante ambos massa falida e falido reconhece ao longo do trâmite processual aqui no caso que optaram por individualmente habilitá-los no juízo falimentário a despeito de não ter sido acostado aos autos contrato de cessão de crédito propriamente dito nos termos do artigo 374 do CPC não dependem de prova os fatos afirmados por uma das partes e confessados pela parte contrária assim normalmente elaborado o quadro geral de credores a substituição em razão da cessão de crédito é admitida mas deve observar o valor que foi habilitado e que consta do quadro também também cito jurisprudência apelação cível falência quadro geral de credores cessão de crédito habilitado substituição do credor sedente pelo sessionário possibilidade óbvio a substituição não comprovação ônus da massa falida isso tribunal de justiça de minas gerais relato leite praça data do julgamento nove de maio de 2019 cito outra direito empresarial direito processual civil apelação processo de habilitação de crédito decreto de quebra da sociedade empresária antes da lei 11.105 de 2005 sócio admissão como assistente legitimidade e interesse recursal artigo 36º decreto lei 7.661 45 pedido de habilitação de crédito decorrente da subrogação da habilitante no direito de credores já incluídos no quadro geral sessão de crédito inclusão da sessionária coabilitação do valor original do crédito constante do quadro geral de credores possibilidade de alteração do valor para inclusão neste momento de correção monetária de juros recursos parceria jota mg patô moreira diniz datado de 10 do 8 de 2021 julgamento como resultado de tudo que foi dito o seccionário condomínio classique assumiu a posição dos sedentes sem qualquer ressalva quanto a direitos e obrigações que não integrariam aquela negociação e nessa condição apenas e somente ele tem legitimidade para buscar um encontro de contas fundado em inadimplemento contratual e habilitação dos créditos caso os tenha expositos atribuindo excepcionalmente efeitos infringentes aos embargos de declaração voto pela modificação do acórdão de página 653 663 reconhecendo a legitimidade ativa do autor para a causa e por via de consequência o retorno do processo à origem para regular processamento é este a síntese do meu voto pergunto ao desembargador Francisco Jair Medeiros Neto como voto excelência acompanhando o vosso raciocínio em boa parte eu também preparei uma declaração de voto divergindo o entendimento da eminente relator e embora abarque a maioria dos vossos fundamentos o fiz também por fundamentos diversos então eu pediria licença para a leitura da divulgência praticamente e ainda que fosse a mesma eu gostaria de ler eu vou só saltar a parte préambular que faz o resumo que o esbarrador já o fez com muita propriedade e passo aqui a detalhar uma outra parte de início adota o relatório lançado nos altos as folhas 31 o reputá-lo suficiente para a compreensão da questão pós com efeito na origem verifica se tratasse de pedido incidental formulado pelo embargante condomínio residencial classico direcionado ao juízo da primeira vara empresarial de recuperação de empresas e falências de fortaleza relativamente ao processo falimentar de máster em cosa engenharia S.A. visando em síntese 1 a compensação mediante encontro de contas entre os valores que a empresa falida teria direito a receber em virtude da consecução do edifício residencial classico máster objeto da matrícula 45 518 do CRI da segunda zona de fortaleza com os créditos dos condôminos decorrentes do pagamento por este efetuado no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda ao tempo da execução da incorporação na forma do artigo 46 da lei de falência excluindo-se da arrecadação 2 a exclusão do bem imóvel do ato arrecadatório falimentar bem como a baixa definitiva do gravão imposto na matrícula sob o fundamento de que embora a máster tenha emitido-se na posse do mesmo esta em momento algum efetuou a transferência de propriedade junto ao registro imobiliário nem sequer efetivou o registro da incorporação de moto que tal bem nunca lhe pertenceu aí aqui outro né fundamento nunca lhe pertenceu mas eu faço essa sim quem vê e as construções efetuadas no terreno que se limitam a sete lajes você chegou né constituíram em mera acessão edificação em terreno ali compulsando os autos verificas que em 24 de fevereiro de 94 a empresa falida master em cosa celebrou o compromisso particular de venda e compra de imóvel urbano para incorporação e construção do condomínio residencial folha 17 a 27 com Mirna Maria Chagas de Vasconcelos no qual em suma adquiria uma casa residencial localizada na rua Nascimento e Castro 1971 no bairro Lagoa Nova Rio Grande do Norte composta pelos lotes 64 65 e 66 de terreno foreira pertencente à prefeitura de Natal no qual comprometeu-se a promover a incorporação e a constituição de um condomínio residencial conforme projetos e plantas que seguiam anexas ao instrumento em contrapartida a aquisição do bem imóvel avaliada em 315 mil reais a construtora outorgaria a alienante terreno em permúdo três unidades do empreendimento a ser construído apartamentos 501 801 e 2001 com suas respectivas frações ideais e vagas de garagem por força do aludido contrato a posse do imóvel seria entregue em 60 dias após o que em 180 dias deveria a construtora providencial iniciar as obras com o respectivo licenciamento e concluí-la em 36 meses após a expedição do alvará de licença da prefeitura prazos eis que somente poderiam ser prorrogados por acordo entre os contraentes estipula a cláusula 9 do pacto que o inadimplemento de qualquer obrigação ou a inobservância do projeto ou especificações daria a alienante o direito de rescindir o contrato com aplicação de multa de 10% do valor das unidades e que pertenceria à construtora além de 200 mil reais por cada uma das três unidades pertencentes à alienante como visto a incorporação se daria por meio de aquisição do terreno por permuta na forma do artigo 39 seguintes da lei 4541 denominado pela doutrina de permuta no local todavia a embargada sequer chegou a efetivar o registro do rol de documentos da incorporação do empreendimento como exigido no artigo 32 do mesmo diploma legal o que pode constatar se a partir da certidão de folhas 29 a 33 tendo iniciado as vendas ao arrepio da lei dessa forma a transação de permuta terminou por ser desfeita a partir da notificação de folhas 34 datada de 5 de fevereiro de 1998 expedida pela senhora Mirna Maria Chagas de Vasconcelos a master imposa de modo que não havia mais objeto tanto do contrato de permuta como do contrato de incorporação como dos próprios contratos de promessa de compra e venda das frações ideais da incorporação desde então uma vez recendido o contrato de alienação do imóvel e destituída a encosa da posição de construtora o contrato de incorporação direta deixou de existir e com ele todas as relações jurídicas decorrentes contrato de permuta promessa de compra e venda etc vez que o objeto contratual não mais subsistia a encosa não teria mais como construir um empreendimento e entregar as unidades de modo que daí em diante os direitos e obrigações passaram a ser deduzidos em face da alienante que subrogava-se na construção tudo numa forma do artigo 40 da lei 4591 eu vou deixar de ler o dispositivo legal e apresento jurisprudência do STJ que respalda esse entendimento todavia como forma de resolver as obrigações civis decorrentes do desfazimento da incorporação decidiram a alienante e os adquirintes prosseguir na obra realizando a incorporação a preço de custo isso é passando a executá-la mediante construção por administração conforme o artigo 58 da citada lei em que os próprios adquirentes reunidos em condomínio assumem o risco e a execução do empreendimento tendo sido conferido poderes especiais para apurar os valores pagos pelos condôminos justamente a fim de apurar o valor das parcelas restantes de cada um deles de modo que pelo que se depreende os valores decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda extintos já haviam tido seus valores incorporados ao orçamento de custo para a conclusão do empreendimento veja-se a propósito que em negociação no âmbito da regra prevista do parágrafo terceiro do artigo 40 a própria alienante terminou por tornar o nosso condomínio diz o parágrafo terceiro na hipótese dos parágrafos anteriores sob pena de nulidade não poderá o alienante em cujo favor se alterou a resolução voltar a negociar seus direitos sobre a unidade autônoma sem a prévia identização aos titulares de que trata o parágrafo segundo nesse sentido trago também jurisprudência do egrégio STJ na lágrima do ministro Carlos Alberto Menezes Direito que vou deixar de ler por questões de tempo até alto contínuo portanto os adquirentes de unidades e prometentes compradores a fim de solucionar a problemática em torno da paralisação da obra reuniram-se em assembleia condominial na qual deliberaram por destituir a máster imposa da condição de executante da obra e dar continuidade do empreendimento por conta própria na forma do artigo 43 em 6 da lei 4591 que faço transcrever na peça a ato contínuo foi eleita comissão de representantes do condomínio de adquirentes aos quais foram otorgados todos os poderes aludidos no artigo 61 da lei referida lei que também transcrevo as peças de licença para saltar e prossigo investido de tais prerrogativos o condomínio deliberou a comissão poderes especiais para realizar levantamento dos valores já recebidos pela máster em causa dos adquirentes a fim de verificar o quanto efetivamente utilizado na obra e o desviado pela gestão da empresa falida com o fim de elaboração de orçamento para continuidade da obra com os esquemas de contribuição de cada condomínio tal deliberação por certo tinha por intenção que os créditos pagos e havidos pelos prometentes contadores nos contratos individuais fossem apurados e incorporados proporcionalmente no montante de cada um que cada um deveria desprender para a conclusão do restante da obra dentro da nova relação jurídica existente entre os condomínios adquirentes e o condomínio de construção durante o período de execução da obra fim do qual o condomínio de construção seria sucedido pelo próprio condomínio adilício peticionante em direitos e obrigações como aliás reconhece a jurisprudência do STJ cito novamente o jurisprudência de relatoria do ministro de passar e peço licença para não lê-la e prossigo nesse diapasão tenho que os créditos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda foram incorporados ao patrimônio do condomínio de adquirentes e aqueles que decidiram firmar distrato com o condomínio de construção terminaram por efetivamente ceder não apenas sua posição contratual ou direito de ascensão mas os próprios direitos creditórios rávidos por força dos pactos de venda e compra dentro desse contexto interpretativo tenho que o condomínio de construção responsável pela representação dos adquirentes na execução do empreendimento e dos condôminos do edifício residencial detém sim legitimidade para propor a compensação dos valores devidos à encosa com aqueles por ela recebidos dos condôminos até porque tal encontro de contas diz respeito justamente aos recursos destinados à consecução do empreendimento que passou a ser assumido por ela em representação dos demais condôminos nesse caso bastante particular o STJ tem reconhecido a legitimidade do condomínio de construção para defender os interesses de seus condôminos em face da incorporadora destituída o que entende deve ser estendido a sua massa falida novamente cito aqui jurisprudência do egrégio STJ peço licença para não ler e prosseguir nas razões ademais a despeito da questão em torno da possibilidade de compensação dos créditos do contrato de compra e venda dos condôminos sobre representação do condomínio face o direito de identização que caberia à massa falida tenho que sobre outra perspectiva a legitimidade do condomínio é indiscutível com efeito na petição exordial precisamente as folhas 9 e 12 o condomínio embargante defende o seguinte resta certo que o imóvel nunca pertenceu a massa e nem nunca foi registrado qualquer incorporação em seu nome a comercialização e o início da construção ocorreram de modo informal longe dos registros públicos necessários nessa ordem de indés embora escudada em contrato de promessa de venda e compra é correto afirmar que as sete lajes construídas pela margem terreno alheio constituísem sem mera acessão o que não permitiria a arrecadação do imóvel em si mas tão somente a assunção pela massa dos direitos provenientes e prossigo alguma parte da inicial que deixo de ler e retorno aqui ao nosso entendimento ora entendo que detém também o condomínio legitimidade para insurgir-se contra a arrecadação do bem pelo síndico da massa falida e baixo do gravano incidente sobre a matrícula mãe pela via de impugnação da aquisição da propriedade do imóvel pela falida um primeiro porque a arrecadação incide sobre o próprio bem imóvel de modo que se considerada válida a tese dos desdobramentos entre a sessão do direito creditório e do direito à fração ideal seria forçoso reconhecer a legitimidade do condomínio para deduzir tal requerimento dois segundo porque no terreno em que é edificado o empreendimento não se encontram inseridas apenas as frações ideais de cada condomínio mas também as áreas comuns do prédio que indiscutivelmente pertencem aos condomínios representados pelo condomínio na forma do artigo 22 da citada lei e artigo 1348 do código civil o que reforça a legitimidade do embargante três e terceiro porque o pedido de baixa do gravano imposto sobre a matrícula mãe do imóvel seguramente e pedido cujo condomínio sem dúvida algum é legitimado para fazê-lo a propósito conseguindo o dispositivo relativo aos direitos deles e cito novamente a legislação retorno a nossa argumentação destarte a despeito da questão da proposta de compensação a tese de inexistência de propriedade da master sobre imóvel bem como abaixo do gravano sob a matrícula imobiliária mãe do imóvel são suficientes para justificar a legitimidade do condomínio para a obtenção do provimento judicial de mérito quanto a reconhecimento a tais pretensões pretensões há de argumentando tanto na esteira do que aqui deduzimos considero que de fato houve omissão quanto ao fato de que o condomínio errou o show arquitetura e urbanismo limitada expressamente cedeu seu crédito no montante relevante de 142.476 reais e nove centavos em favor do embargante como se verifica no item B da proposta de acordo que se demora as folhas 455 e 458 o que de fato legitimaria esse condomínio a obtenção de um provimento meritório acerca do pedido de compensação e exclusão do bem da arrecadação falimentar destacando que tal seção fora reconhecida como válida pelo Ministério Público em parecer de folhas 478 e 480 ante o exposto pelos argumentos fortemente corrigidos e com fulcro nos dispositivos legais acima invocados conheço dos embargos e dados provimento para efeitos infligentes para anulando a sentença vergastada reconhecer a legitimidade ativa do condomínio e assim determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão desta feita julgando o método do pedido de compensação e exclusão do bem da massa falida aqui e de exclusão então como o excelentíssimo senhor presidente vistou também afirmou que não se ouve não se adentrou no mérito apenas confirmou a questão da legitimidade não é isso já então creio eu que cabe não eu não eu eu estou dizendo aqui que a questão é reconhecer como eu vou repetir conheço os embargos anulando a sentença verga reconhecer a legitimidade ativa assim determinar o retorno dos autos ao limite para que seja proferida nova decisão desta feita julgando o método perfeito perfeito boa excelência complementou nisso isso o meu entendimento exatamente excelência eu acho até seria digno de registro porque eu acho que para muitos parece que há assim um certo conforto nosso em analisar processos às vezes de forma acelerada pouco sabe que entre por exemplo nós ontem à noite eu ouvi uma ligação telefônica né o Osbard sabe disso quando estivemos na terceira cama que nos comunicávamos preocupados de madrugada na questão da boa prestação jurisdicional o Osbardor me disse olha por uma questão de lealdade me desculpe eu só estou colocando o voto agora já por volta de oito e meia da noite e eu fiz questão de analisar e detectando naturalmente ativei e despertei minha assessoria né com relação a isso nós fomos realmente examinar e eu posso lhe mostrar aqui no celular duas horas da manhã nós concluímos esse trabalho de forma que assim embora eu entenda né o avançado da hora mas eu achei de bom ouvido porque porque sempre chega na paz como eu sou mais recente todo mundo vê seus votos o ponto de pegamento não o pessoal tem inclusão né eu diria assim a prestação direcional ela não espera a hora né Nath há uma régua tem que ter que ser antes de tudo a pessoa tem que lançar até quarente e oito horas mas o volume de trabalho ela não implica só é é Nath tem que pensar primeiro na direcção isso é o que eu quero trazer mesmo só fazer só fazer presidente sua excelência só um complemento desembargador Mato Arrânico é registrando que o processo é foi ajuizado em 2009 né já havia sido pautado após eu ter pedido vistas dos autos duas ou três vezes mas houve mudança sim dos componentes da turma depois passou pra pra pro acervo desembargador André ele diligentemente liberou pra julgamento mas enquanto isso eu fico angustiado porque queria julgar esse processo não conheço não tenho qualquer interesse seja do que for liguei ontem pro desembargador Jair porque tinha me comprometido comigo mesmo quando eu vi liberado o processo pra julgamento eu vou julgar já tá muito tempo comigo vou só conseguir terminar o voto tarde por conta da sessão de direito privado ontem e lógico que tinha que ligar pra o desembargador Jair eu sequer disse a a vossa excelência o desembargador Jair o seu excelência o desembargador Jair o teu do voto o desembargador Jair estou terminando o voto mas meia hora ele estará disponibilizado vou inserir por um dever de lealdade com vossa excelência estou lhe ligando isso isso aconteceu complementar complementar diferente não complementar melhor fundamento complementar do que fundamento diverso que na verdade não se a vossa excelência me permite antes de proclamar o resultado eu não faço parte da turma julgadora mas fiquei com a dúvida que se ele vai ser utilizada a técnica de ampliação nesse caso eu creio a vossa excelência seria até a pessoa mais indicada pra nos nos orientar nesse sentido eu creio que não porquanto não se tem não há divergência exame do mérito eu creio que o julgamento se dê por maioria essa mas essa é justamente mas essa é justamente minha dúvida senhor presidente quanto ao mérito o artigo 942 ele não fala em mérito quando se cuida de apelação ele só fala em mérito quando é uma quando é uma decisão sim mas o embargo declarou e complementou a sentença de apelação diz o 942 quando o resultado da apelação for não unânimo e o restante de vossa excelência se conhece a ressalva de mérito que faz o parágrafo terceiro no inciso segundo é daquela decisão que julga parcialmente o mérito do 356 que é uma decisão equiparável a uma sentença e quando ele faz a ressalva que não se aplica o disposto nesse artigo ele não coloca o embargo de declaração a meu ver por uma razão muito óbvia que o embargo de declaração ele complementa o julgamento da apelação então eu estou com a dúvida senhor presidente eu não tenho uma convicção mas salvo no juízo esse processo deveria ir para o julgamento ampliado porque houve sim resultado não nando de apelação complementada agora pelo julgamento dos embargos de declaração e com voto divergente exatamente houve a não unanimidade no resultado da apelação complementada pelos embargos de declaração que integraram o julgamento mas é mas essa é a minha dúvida que o 942 salvo o melhor juízo ele não impõe o julgamento de apelação para o 942 bate-se o resultado não ser unânimo presidente eu queria pedir a palavra avançando tomando a avalia eu não tenho nem dúvida eu voto que seja colocado o 942 concordo com as premissas tudo o que o senhor colocou e que seja feito agora o senhor me chamou atenção que eu fiz um cálculo pelo pelo 2024 2009 são 15 anos que o negócio está eu até comentei aqui reserva não sei quem é o juiz não sei quem é as partes perfeito a origem a origem do fato a ação foi ajuizada em 2009 e olha como foi importante o presidente destacar o voto dele e o desembargador Jaime ler o voto porque eu me sinto habilitado a votar no 942 ele 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 confesso desembargador que estava com essa dúvida nada como ter um professor de processo você viu como companheiro de trabalho fui hoje pela manhã rapidamente a jurisprudência sim não não tem não não no exame aprofundado ou exauriente não é cheguei aqui com dúvida permaneci na dúvida mas não tem viu presidente não tem porque esse é um tema muito novo essa técnica de julgamento que entrou por emenda até eu já falei isso aqui do senador a Luiz Podemos eu me sinto habilitado eu olho os votos na hora na hora pronto 942 eu sou favor a não ele julga ele julga instaurar agora votar agora e agora colheita dos votos exatamente se pudesse levar vamos alterar agora para o presidente é julgo não havendo consenso entre os julgadores instaurou-se o a técnica de julgamento previsto no artigo 942 do CPC passando a presidência ao novo julgamento iniciando-se pelo eminente desembargador André de Souza André Luiz de Souza Costa me perdoe desembargador que substituiu sua excelência desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães na relatoria do feito pois não desembargador André excelência apesar de não ter participado do julgamento inicial acompanho atentamente tanto o voto de emergência de vossa excelência presidente mandor Zé André Luiz de Souza André Luiz de Souza André Luiz de Souza André Luiz de Souza como agora o voto também divergente da relatora do desmardor Francisco Jaime Medeiros Neto instalada a técnica do 9.4.2 o qual concordo completamente o seu excelência dirigiu corretamente e considerando a necessidade da celeridade processual o julgamento dos processos no prazo razoável que isso aqui já venceu há tempos eu adiro a divergência e voto no sentido de conhecer dos embargos para dar os provimentos com efeitos infringentes para anulando a sentença ver gastada reconhecer a legitimidade ativa do condomínio e assim determinar o retorno dos autos aos juízes da primeira instância para que seja proferida nova decisão desta feita julgando o mérito do pedido de compensação e exclusão do bem da massa faleida nos termos do voto apresentado pelo desmargador francisco jair medeiros neto e por vossa excelência também é como o voto excelência desembargador jair medeiros eu ratifico o entendimento que acabei de esposar no sentido de se reconhecer a legitimidade do condomínio para que os autos retornem inclusive ao juiz para prolação de decisão meritória no juiz de origem conforme fiz expor aqui para anulando a sentença ver gastrada reconhecer a legitimidade ativa do condomínio e assim determinar o retorno dos autos a origem para que seja proferida nova decisão desta feita julgando o mérito do pedido de compensação e exclusão do bem da massa falida conforme a fundamentação recentemente apresentada nesta sessão o desembargador Mantovani seu presidente eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por tornar viva a norma do parágrafo primeiro do artigo 942 que diz sendo possível o prosseguimento do julgamento da SEA na mesma sessão igualmente congratular-me com todos os julgadores da câmara que se assim se sentiram habilitados como eu mas gostaria de registrar que me sinto habilitado pelo voto de vossa excelência que foi aqui colocado e do desembargador Jaime não é uma questão simples é uma questão com muitos detalhes porque envolve muitas relações jurídicas mas tanto o vosso excelência como o desembargador Jaime conseguiram aclarar a todos nós que não estávamos até então cientes dando assim um sentido didático e a meu ver muito claro e por essa razão acompanho o voto de vossa excelência com a complementação do voto do desembargador Jaime do desembargador do desembargador Cabalcante é o voto de vossa excelência com o complemento do voto do Jaime e ao mesmo o fim é o mesmo obrigado desembargador de dizer eu também mantenho o o meu voto no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio do condomínio residencial classique e por consequência determinar da remessa dos autos ao juízo originário para que proceda a devida a devida instrução e aqui aqui eu vou complementar desembargador Jaime agora sem a esmiuçar tanto como vossa excelência seguida do julgamento do mérito que não não haveria qualquer alteração não é isso decorrência lógica da instrução o julgamento aqui eu não reparei a instrução da para que seja feito aí lá o juízo vai examinar se vai fazer a instrução ou não isso exclusão do imóvel da arrecadação e a consequência debaixo da hipoteca eu sequer eu sequer me manifestei ele é que vai decidir isso eu tratei apenas da legitimidade do eu disse que lá não precisava ser ofendido do mérito ele não foi observado exatamente o que o Jair está falando e tinha e tinha como norte sempre a Rio Shoa a Rio Shoa onde tinha a Rio Shoa devolve e manda o juiz julgar o mérito pronto lá o juiz é responsável nós não estamos anulando ele lá tem a capacidade de fazer o que achar que deve submetida submetido ao julgamento o juiz foi não como é que vai ficar a final do julgamento eu desembarrado o juiz eu perguntei se eu for a juiz faz dar um direção no método já eu que agora o julgamento você deixou mais aberto voltar para o vídeo dar um método para depois a gente vai constar quem faz seu relator pacote sou eu quem começou a divergência é o mas o mas assim mas o presidente anuliu com complementos do Jaime qualquer sorte o que eu entendo o que eu entendo é assim deixa só explicar o que eu entendi eu entendi que você seleção lula reconhecendo a legitimidade com os fundamentos o Jaime vem com outros fundamentos completando o negócio anulando e devolvendo também para o método como você não se fez André parece não estou falando agora no 942 é isso que eu estou dizendo eu fui assim a ordem dos fatores não altera o produto não vai alterar não porque quando a vossa excelência fala já iniciando o voto do 942 vossa excelência aqui é assim o que eu já disse nesse tanto é que você não se leu não é isso o Montalvone acompanhou eu acompanhei e o eminente colega presidente disse que acompanhei que mantinha o voto dele quer dizer os fundamentos os fundamentos findaram num só qual anulação do processo com os pensamentos exato qual é a proclamação disso tudo que a gente deve a câmara a unanimidade dos cinco membros no 942 proveu o recurso na forma montada pelo eminente relatou anulou o processo e devolveu para que o juiz julgue o net só isso o processo não a sentença ele vai julgar vai ser o processo ele disse que anulou o processo é assim está certo pronto aí minha indagação presidente pronto isso só foi os fundamentos foram iguais até eu concordo aí o presidente ressaltou algo ele só quer deixar a dúvida para ver o que vai constar no voto o voto do embador ele diz ser aprofrido nova decisão desta feita julgando o mérito do pedido de compensação e exclusão do bem da massa falida ele já já delimita e vossa excelência sim não eu só votei no sentido de isso profreirão anular a sentença profreir nova decisão e julgar o mérito mas ele pode entender que a novo para extinguir o feio pois é isso que eu estou dizendo tem uma diferença no final não é só julgando o mérito do pedido qual foi o pedido julgue o mérito só isso é até importante ressaltar se vossa excelência vossa excelência me permite é até importante ressaltar que o juiz tem que julgar o mérito para não incorrer no erro dele achar que vai poder reexaminar essa matéria que não pode mais porque a câmara já enfrentou é com a possibilidade inclusive de extinguir foi isso aí aí é problema pelo voto do desembargador jairo é que ele obrigatoriamente não não presidente eu entendo assim que na hora que isso tem que enfrentar o mérito é para que o juiz fique ciente que essa matéria preliminar foi superada pela reforma na câmara mas o que ele vai decidir convencimento dele ele é que é o que ele aprecia o pedido pode até rejeitar ou acolher mas que ele aprecia o pedido e disse julgue o mérito limitar o juiz anula e limita o juiz é, exatamente olha, você tem aquele ponto lá em cima você vai fazer aquilo eu acho que pode fazer é por isso que eu digo um voto eu acho desse sentido devolver e anula a sentença para o novo julgamento ele profira o novo julgamento exatamente isso aí enfrentando o pedido acolho acolho integralmente a proposta do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante desembargador Jair sim desembargador de acordo senhor presidente desembargador André Costa por isso que eu estarei a dúvida anulando a decisão com a remessa de um feio ao primeiro grau para regular a construção do feio processamento exatamente o que o Jair acabou não tem o pedido ele vai enfrentar o pedido ele vai enfrentar o pedido não porque a divergir você vai lavrar o acordo não é não tem se eu perguntei eu sou muito mas eu escutava depois de acordo lavra hoje não não se lavra hoje para ver se ela vai para o eu vou sentar aqui porque ele se tornou relator eu dei o start eu dei o start ele acompanhou então a tese é dele em tese formalmente na verdade eu acompanhei mas como eu inaugurei os outros estão votando é que os outros tivessem me acompanhando na verdade eu sustentei na tese tanto o senhor como na proclamando proclamando o resultado recurso conhecido e provido com efeitos infringentes reconhecendo a legitimidade ativa do autor para a causa e por via de consequência o retorno do processo à origem para regular processamento ok desembargador joelho eu acho que eu seria anular a sentença processamento e julgamento da causa processamento e julgamento do médico da causa 184 da pauta pela ação cível 0 205 174 63 2023 apelante francisco antônio soares de morais apelado fundo de investimento em direitos creditórios multissegmentados npl ipanema seis não padronizado relatou é o doutor mantovano claros cavalcante o senhor quer que lê a resenha esse processo eminentes pares eu não trouxe a julgamento no dia de hoje a necessidade de repartar não 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 na próxima sessão fica para a próxima sessão pedindo pedindo escusas ao eminente relator ou não seu presidente de acordo não não é como visto continua como visto sim me permite que fosse encaminhado ao excelentíssimo desembargador francisco mauve ferreira liberado um voto de congratulações pelo transcurso do seu natalismo que se dá na data de hoje eu estava esperando aqui na sessão para dar uma eu gostaria em mão do Ministério Público de me acostar isso a parte a parte a parte da data da sessão de hoje boa 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 foi estava lá ele votou na sessão ele votou na sessão não eu estou falando que o senhor votou oralmente e se posta nos autos não era da turma ainda o senhor votou a continuidade do julgamento já ficou já está lá só para o senhor saber agradecendo a todos eu tinha só alguns tópicos a tratar com vocês são só 10 tópicos senhor presidente eu gostaria só de eu não vou demorar mais que é um minuto foi não foi não então é só agradecer o mês de abril já está afindando hoje agradecer a acolhida que eu tive aqui na câmara e dizer e dizer que a convivência com vossas excelências foi excelente tanto de vossa excelência como a todos aqui que integram a cama da secretaria o doutor Marcel um amor de pessoa e outra coisa eu já me adiantei então é só concluindo né só concluindo eu inclusive já me antecipei aos meus colegas que integram aqui a quarta câmara de direito privado no caso é o doutor Janja doutor do motivo eu estou pronta a ajudar obrigado agradecendo agradecendo a todos os servidores aos colegas à procuradora nossos servidores ao policial militar declaro encerrada a sessão vamos conversar sobre o valor do